Bom dia a todos, agradecer a Guga e Ana por essas lindas canções, esse violão e essa voz maravilhosas que começaram embalando o nosso dia, o nosso trabalho. Vamos dar seguimento, fazendo algumas leituras sobre a espiritualidade no dia a dia do livro de Adenal Enovage. Espiritualidade e medos. Sua autoconfiança, sua consciência da imortalidade, quando aliadas ao entendimento do sentido e significado da vida, eliminam os medos infantis que costumam dificultar sua caminhada. Ponha em tudo que faz o olhar e o sentido espiritual para que a insegurança não perturbe sua mente. A visão espiritual da vida é condição segura para o equilíbrio psíquico nas mais diversas circunstâncias em que você se encontrar. Confie nos propósitos divinos que sempre conduzem o destino de forma a lhe proporcionar o melhor. Elimine seus medos, aguçando sua intuição no contato com as forças superiores da natureza, para que a instabilidade não lhe seja companheira. Ponha sempre em sua mente a certeza plena de sua imortalidade e a consciência de que tudo o que acontece em sua vida pretende seu crescimento espiritual. Sua proximidade com o espiritual e a prática constante da autotransformação o levarão à paz interior. Tenha sempre em mente a presença constante de Deus através de você mesmo. Sua confiança em Deus deve ter a mesma medida que a consciência de representá-lo. Quando o medo temar em permanecer dominando sua mente, lembre-se de que você é quem constrói as crises, bem como é quem elabora as soluções de seus conflitos. Sua mente é o campo fértil, onde surgem as imagens que representam seu mundo interior. Aprenda a decidir o que nela permanece para que haja paz, leveza e sabedoria em sua vida. Você comanda a direção das imagens que surgem em sua mente. Não as tema, não as expulse, não lhes atribua poder sobre você, apenas as compreenda com maturidade. Você é seu senhor e é quem dirige sua vida mental. Não tema a morte nem lhe atribua poder, além de tão somente considerá-la passagem para seu retorno a um outro lar. Tudo que se relaciona com o espiritual ainda está contaminado pelos medos infantis oriundos da ignorância humana. Portanto, assuma sua maturidade para que se torne efetivamente adulto. O medo do que é espiritual implica numa espiritualidade frágil, construída para aplacar o receio de improváveis julgamentos divinos após a morte. Coloque-se na vida com a consciência de ser o mais importante e legítimo representante de Deus. Espiritualidade e mágoas Toda mágoa é sentimento represado, carecendo de direcionamento para o respeito e a fraternidade que merece o ser humano. Seu coração não merece ser atormentado pelo câncer da mágoa, que corrói o corpo e mina as energias disponíveis ao espírito. Compreenda a atitude inconsequente do outro, quando a você é dirigida, como um recado de Deus, para que você aprimore seu proceder e adquira habilidades ainda não conquistadas. Sua espiritualidade deve comportar o perdão, que não apenas retira a mágoa, mas lhe ensina a crescer com todo o diaversivo que acontece em sua vida. Tornar-se uma pessoa espiritualizada requer a compreensão das atitudes próprias e, principalmente, as dos outros, que direta ou indiretamente lhe atingem. Pense sempre que a vida atua diretamente em e por você, usando vias que fogem ao seu controle e que sempre visam seu desenvolvimento espiritual. Considere como fator de crescimento todas as vezes que alguém lhe agredir, trair sua confiança ou provocar sua raiva. São experiências que mobilizam as bases do pensar e dinamizam as emoções que se encontram disponíveis no inconsciente, para que você se espiritualize cada vez mais. Não permita que a mágoa se instale em seu coração por causa da inabilidade de alguém. Sempre considere que o equívoco do outro, quando lhe traz qualquer prejuízo ou instabilidade emocional, remove sua falsa ideia de harmonia, para que você, de fato, alcance seu equilíbrio interior. Espiritualizar-se é também aprender na adversidade, evitando transferir para outrem as causas dos males que lhe afligem. Magoar-se é transferir responsabilidades, quando as próprias inabilidades, para aquele que, inadvertidamente, colocou-se como agente para influenciar de forma inadequada seu destino. Evite a mágoa, incluindo em sua espiritualidade o conceito de propriedade de si mesmo, com o domínio total das emoções. Espiritualidade e crises Considere que, em seu processo de espiritualização, as crises são necessárias e compõem o repertório das experiências que criam oportunidades de mudanças em seu mundo interior. Quando tudo parecer catastrófico e significar perda de controle da situação, compreenda que a vida está lhe convidando para mudar e para construir, em seu mundo interior, sólidas bases que lhe garantirão conquistar-se a si mesmo. Nunca se desespere ante uma crise, pois sempre virá o momento em que você compreenderá seu significado e a importância para o fortalecimento de sua disposição em viver. Sua espiritualidade, fundamentada na imortalidade e na consciência de que você é um ser que reencarnou, objetivando crescer e ampliar a percepção do sentido e do significado da vida, compreende uma crise como uma excelente oportunidade de perceber como se encontra a sua mente e o que pode ser feito para encontrar a harmonização interior. Na crise, por um momento, pare, silencie, respire fundo, coloque as ideias em ordem e só tome decisões após ponderar bem os fatores que fizeram com que ela se instalasse. Decisões em crise devem ser bem pensadas para que gerem bem-estar pessoal e coletivo. Bom dia. Vamos nos sentar confortavelmente, deixar os celulares no modo silencioso. Inspirando profundamente, tranquilizando a mente, sossegando o coração. Vamos nos deixar ser envolvidos pelas energias amorosas, pelas energias de harmonia que são derramadas no nosso salão. Mestre e amigo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, reunidos na sua paz, no seu amor. que essas vibrações de amor, de paz, sejam levadas também aos nossos familiares. com o firme propósito de nos melhorarmos a cada dia, que nossas ações e pensamentos sejam de amor, de perdão, que a paz e a luz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia, meus amigos. Bom dia aos nossos amigos internautas. É assim, eu não senti um bom dia com uma vibração assim, com aquela energia gostosa de um sábado de manhã, um sábado ensolarado. Vamos lá novamente? Bom dia. Viu aí como melhorou? Essa energia nós precisamos aqui em cima dessa energia gostosa de vocês. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 23, Moral Estranha. Nós vamos refletir sobre os itens 4 a 6, nosso querido palestrante Fernando Santos vai fazer as reflexões dessa manhã, só que antes eu vou dar os nossos avisos. O primeiro, na verdade, um convite para que vocês se associem ao Clube do Livro Harmonia. É só fazer a inscrição na nossa livraria. e o objetivo do Clube Harmonia, do Clube do Livro Harmonia, é disponibilizar para seus associados livros espíritas cuidadosamente selecionados, visando a leitura. seria, nós estamos, o Lar Harmonia Fabiano de Cristo, no seu centro de reabilitação, está buscando profissionais voluntários na área de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Mais informações pelo e-mail susamere arroba laramonia ponto org ponto br. E a outra informação é a respeito do nosso estacionamento na ABB, que vocês podem comprar o ticket na nossa cantina e estacionar na ABB com tranquilidade e segurança. Aviso os dados, vou passar a palavra para a Fernanda. Não, não, desculpe, gente, a leitura dos itens 4 a 6. Karina vai fazer a leitura. Deixar seu pai, sua mãe e seus filhos. Quem quer que tenha deixado por meu nome, sua casa ou seus irmãos ou suas irmãs ou seu pai ou sua mãe ou sua mulher ou seus filhos ou suas terras, receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Então, Pedro lhe disse, quanto a nós, vê, diz que temos deixado tudo e vos seguimos. Jesus lhe disse, eu vos digo em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa ou seu pai e sua mãe ou seus irmãos ou sua mulher ou seus filhos que não receba ainda neste mundo muito mais e no século futuro a vida eterna. Um outro lhe disse, Senhor, eu vos seguirei, mas permite-me dispor antes do que eu tenho em minha casa? Jesus lhe respondeu, todo aquele que tendo a mão na charrua olha para trás não está apropriado para o reino de Deus. Bom dia. Bom dia caloroso. Essa é uma das passagens da evangélica que eu mais gosto. Eu acho que a passagem que me traduz o convite que eu sinto quando olho para Jesus. Porque, veja só, no início ele diz que quem não largar pai, mãe não vai encontrar lá o dito reino. Depois ele diz que é o inverso. Que ninguém precisará fazer isso para alcançar esse reino. E quem tiver com sua família vai alcançar esse reino. Então, do que é que ele está falando? Eu gosto quando a gente vai falar do evangelho porque o evangelho é segundo o espiritismo. E para mim isso faz toda a diferença. O que é que é ser o evangelho segundo o espiritismo? É a leitura do evangelho sob a ótica da imortalidade da alma. esse é o significado. Onde você vai ler o evangelho não se vendo de forma a se apequenar na figura que é você nessa encarnação hoje. Hoje você está vivendo um personagem como já viveu muitos outros. Isso, então, não tem importância? Tem importância. O que lhe é sugerido é que não transforme o personagem que é um elemento de expressão da sua existência enquanto espírito em toda a sua existência. Naquilo que é você. Mas quando eu digo que é para não fazer isso porque vai estar dentro do contexto do que ele diz. Ou seja, é preciso enxergar-se além do personagem para enxergar-se enquanto espírito. E enxergando-se enquanto espírito viver o personagem. então o segundo espiritismo ele vai ser fantástico justamente por causa desse elemento. E veja o espiritual a dimensão espiritual a vida espiritual é um fato. Não estamos mais aqui hoje para discutir se existe espírito se não existe espírito se o espírito continua se não continua não estamos aqui para isso. Se alguém tiver dúvida é simples morra você vai descobrir continua continua simples 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 pode morrer vai continuar então isso é um fato se isso é um fato o que é que isso nos chama a atenção? A primeira coisa que você vê no item 6 é que ele é convidado para seguir Jesus e ele pede ah não deixa eu ir em casa como é arrumar minhas coisas e aí ele diz aquele que ainda está preso ao que está lá não está pronto para ir então é mais esse significado você está preso ao que lá atrás? porque nós não chegamos aqui como a tábula rasa cada um chegou aqui com seus imprimentes já de suas encarnações anteriores cada um chega aqui como um grande iceberg aonde vemos uma pontinha mas a grande parte está submersa que foi o aprendizado que lembre-se nós fomos criados simples e ignorantes não foi isso? criados por Deus dessa forma? não é isso que reza aí na tradição espírita? se assim fomos criados e a cada experiência que a gente vive a gente vai aprendendo alguma coisa por exemplo alguém aqui hoje liga o fogão e bota a mão em cima da chama porque lá atrás aprendeu que aquilo machuca aquilo queima então é o aprendizado que nós vamos tendo que vai nos balizando nas caminhadas subsequentes contudo sempre nos chamando a voltar atrás e rever o significado e irmos adiante então a imortalidade da alma é um fato um elemento que nos permite ter mais intimidade com essa ferramenta chama-se o elemento que nos convida a ter mais intimidade com essa realidade chama-se mediunidade a mediunidade é esse dom de nós podermos estar em contato consciente com a dimensão física ou material e a dimensão espiritual que pode apresentar-se dos graus mais variados desde a inspiração aquela ideia que lhe vem à cabeça quando você está fazendo um texto quando você está decidindo alguma coisa quando você está às vezes apenas com a cabeça no ar e aquelas coisas vêm como se já vêm já prontas assim como uma manifestação ostensiva diz João chegar aqui e manifestar ou seja uma uma presença espiritual ou seja uma individualidade que através dele começa a falar e muda o rosto muda a forma então de uma maneira assim bastante então vamos ver que há essa plesia de coisas então a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano e é uma faculdade que não deve ser vista como se fosse o tenebroso porque a gente fica às vezes enquanto adulto se comportando como aquela criancinha que tem medo de ir de noite no escuro e vê o que uma assombração não os espíritos estão aí rodeados certo um desencarnado outro desencarnado mas e vê-los vai acontecer o que você já viu no jornal espírito desencarnado certo é estrupa alguém espírito desencarnado rouba a casa de alguém não não tem isso certo de vez em quando a gente podia achar espírito desencarnado destrói a família de alguém porque Maria saiu para trabalhar e aí João estava em casa e quando Maria volta porque esqueceu a bolsa estava João atracado com a vizinha em casa e aí quando Maria chega ele diz hum aqui a José é o obsessor de João para acabar com a sua família e ela acredita ou seja é preciso nós entendermos o que é a questão do domo é de único e sair de determinadas situações anedóticas a mediunidade é algo de extrema importância é porque você vai começar a poder interagir mais conscientemente com essas coisas mas contudo como tudo na vida precisa estar sendo utilizado sob o crivo da razão porque senão você começa a fazer besteira pessoas chegam na farmácia aí eu começo a sentir um negócio escuro dona Maria olha para dona Maria vejo um avião subindo e caindo dona Maria a senhora vai fazer alguma viagem de avião ah eu vou passei aqui para comprar o remédio não vai não que o avião vai cair vou me expor o que? ao ridículo a história não é essa mas por que eu me expus ao ridículo? me deixei fascinar me deixei fascinar então é melhor que a gente não tenha mediunidade? não linda não 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 você vai ver o seguinte a gente a maioria aqui já tem uma idadezinha volte no tempo e veja alguma besteira que você já fez por uma informação incorreta de um amigo seu ou de um inimigo que você viu na televisão e era fake news é a mesma coisa é a mesma coisa você comentou olha fulano largou fulano não largou nada e olha você disseminando a destruição então ao falar de mediunidade adiar uma palavra intrinsecamente a ela interligada responsabilidade dizer que foi o espírito que me disse que falou ou que está fazendo através de mim não tira a minha responsabilidade mas que de achas isso tem a ver com esse capítulo de hoje quando eu gosto desse capítulo é porque é o seguinte ele diz a você que você tem que largar pai, mãe, irmão tudo isso o espírito reencarna fecunda a partir dali conecta-se implantou vai progredindo nasce e vai assumir sua encarnação plenamente quando? na adolescência que é nosso aqui no Brasil tem às vezes chegado aos 45 anos 45 anos na casa de papai mamãe ainda adolescente esperando conseguir as coisas porque foi criado durante esse período achando que tudo caía do céu então queria ser como é? dançarino mas dançarino queria ter o mesmo poder aquisitivo dos médicos cirurgião não tem nenhum problema se você quer ser dançarino vá agora saiba que para você conseguir ter o que você tem hoje você vai ter que ser um exímio dançarino ah, eu quero ser professor você vai conseguir vai, seja um exímio professor então não é o que você escolhe mas o que você dá de si em prol daquilo que você escolhe mas a ideia da liberdade de escolha está por aí certo? enquanto a escolha é apontar para algo e a escolha não é escolher a si como o elemento que o objeto que vai fazer com que aquele algo se realize aquilo se realiza em mim através de mim e aí pronto aí não teríamos problema mas estamos por aí e aí o que é que vamos ainda plenamente a sua encarnação você é um excelente cirurgião ele quer ser dançarino você é um excelente advogado ele quer ser um enfermeiro direito do outro construir-se contudo esse outro ainda não se reconhece contudo como eu disse que às vezes a adolescência vai até os 45 anos eu posso eu vou querer trazer para vocês a possibilidade de enxergar que podemos estar aos 78 e ainda dentro dessa adolescência que é o que eu vou chamar agora de adolescência é não se autoconhecer porque alguns vão dizer eu vou querer ser médico porque o papai é médico e não exatamente porque é aquilo que o realiza eu queria ser aquele bailarino lá do balé bolchói mas bailarino naquela época ia dar para quê? porrada no menino porque isso é coisa para bicha hoje a gente chamaria homossexual que é uma palavra mais adequada e diplomaticamente correta só que veja só ele pode ter sepultado Mikael Baryshinikov Tupiniquim dando tudo de si fazendo o melhor de si naquilo alcançar também excelência mas é o olhar obtuso que castrou aquele filho na sua potencialidade já se o filho tivesse ai pai você quer ser quer que eu seja médico mas paciência eu vou trilhar a minha vida olhe o Mikael Baryshinikov Tupiniquim aqui fazendo a existência se mostrando quem é então o convite está dentro desses elementos aonde ah não mas eu não vim não vou ao centro não porque minha família toda é protestante e ai se eu for ao centro o que é que vão dizer de mim? mas a criatura está tendo manifestações mediúnicas frequentes sim mas peraí e como é que você vê? ah eu não tenho como eu não dizer que isso não é realidade eu vejo eu converso com espíritos e isso não é uma loucura não ou seja isso não interfere na minha vida profissional eu sou um bom profissional eu tenho uma boa relação familiar mas eu converso com espíritos eu sinto então se isso não interfere na sua vida familiar e quando é que isso acontece? em qualquer lugar a qualquer hora? não quando eu sento me concentro busco perceber aí então significa que há um controle não é elemento desagregador de sua vida então isso não vai estar com um quadro psicótico então o que? busque um lugar onde possa abraçar essa realidade a ideia então de nós nos libertarmos é que a pergunta é a seguinte está aqui no Brasil o baiano adora fazer uma coisa fantástica mijar no poste mijar no meio da rua vai para a Suíça vai fazer a mesma coisa? não passou três anos na Suíça educadinho apertou ele corre atrás de um banheiro aí vem passar as férias aqui o que ele vai fazer? oh não há transformação houve uma conversão por uma imposição do contexto social ali presente então a pergunta é qual é a sua ética? em vez de ser você apenas aquele galhofeiro que está falando sobre uma ética que ela não está integrada a você a pergunta é essa qual é o seu horizonte? Rodrigo ele está aqui consegue apagar essa daqui? vai qual é o seu horizonte? seu olha porque assim esse horizonte que é seu você esteja no Brasil esteja na Suíça esteja na Suécia esteja na África será o mesmo porque isso é que é a evolução do ser aonde ele se vê como elemento central do processo e não o contrário ele é o elemento que está subjugado pelo processo ou seja não me tornei Mikael Baryshinikov porque meu pai me castrou o papai dava porrada dizer que eu ia ser bicho então por isso eu não me tornei Mikael Baryshinikov por isso minha vida está acabada eu estou um ser que não vale nada fácil fácil eu queria ser o dançarino só queria ser mais um dançarino medíocre por que que eu não procurei os meus caminhos? por que que nascem duas crianças dentro dessa favela uma vai virar aviãozinho para entregar droga e a outra se ergue? por que que você e seu irmão nasceram na mesma família você foca o seu objetivo as suas conquistas e vai adiante e seu avião e seu irmão fica o que? surfando 38 anos continua surfando e aí quando vê que os outros avançaram ele olha e diz e aí? junta aquela turma toda que começa a conversar um virou engenheiro outro advogado outro médico e ele eu sou surfista ruim né? não ele podia ser surfista do mesmo jeito estar realizado o ruim é que ele não está realizado é que ser surfista foi uma fuga dele quanto ao desafio da vida pela sua autossuperação o desafio da vida por um olhar mais abrangente que fosse além do próprio umbigo em cima da prancha de surf que poderia ser o contrário o mesmo encontro 38 anos os amigos juntos um é médico o outro é engenheiro o outro é deputado outro não sei o que e você surfista como é que vocês estão levando a vida? rapaz estou estressado com isso com aquilo com aquilo outro e ele eu estou levando a vida bem aprendi a surfar entre os altos e baixos vivem em paz comigo mesmo na minha atuação enquanto surfista aquela garotada que está ali sem ter o que fazer eu tenho ofertado para eles o surf como uma possibilidade de esporte angarii entre os meus amigos umas pranchas aí e a gente tem uma escolinha onde aquela garotada toda dali da praia vai surfar junto e aí a gente aprende lá o valor de uma boa alimentação o valor do exercício veja que é a mesma imagem só que a significância muda então a ideia é essa aprendamos a nos desconectar das imagens a imagem paterna a imagem materna a imagem dos filhos a imagem da mulher não rapaz você é um espírito imortal esse é o convite esse é o convite agora depois ele vai dizer mas todo aquele que abraçou sua família abraçou sua irmã estará no reino lógico porque aí família não é figura figura que eu estou colocando aquela imagem de colar na parede aquele par de alianças a gente faz 30 anos de casado troca as alianças certo? que é só o que? festa para os outros ver aqui dentro não tem festa nenhuma então a ideia não é essa é o contrário se eu começo a ter esses valores éticos para comigo aí imagina meu filho virou o cão se drogando se prostituindo diabo a quatro se eu estou comigo eu estarei aqui para olhando para ele dizendo o que? ele é a desgraça de minha vida? não o contrário meu filho eu estou aqui você querendo fazer um movimento porque tem que ter um movimento com você porque só eu não posso querer transformar você porque ninguém transforma ninguém eu estou aqui eu sou o self eu sou a imagem do encontro eu sou a imagem daquele que não dita mas que escuta que não grita mas que conversa então é esse o convite porque é esse elemento que eu estou dentro da família que a família diz vamos todo mundo tomar cachaça ele não hoje eu vou para o centro porque eu tenho uma atividade que me faz bem e que amanhã amanhã essa mesma família faz o contrário vamos fazer o evangelho hoje em casa? vamos conversar em casa sobre crescimento sobre como estamos ou seja você pode quando você integra aquilo ser esse elemento de transformação ah mas a galera toda vai tomar cachaça então eu vou também ah mas eu não vi porque a galera foi tomar cachaça não assuma você não veio porque você não quis contudo quando eu mando falar sobre esse horizonte veja que o sol eu botei ali no canto e o espírito eu botei no meio porque esse trabalho o sol desse trabalho é você o sol desse trabalho não é Chico Joana Oxalá e Ansan e Ansan e Chú Francisco de Assis o sol desse trabalho é você porque o convite a nós nos desvencilharmos de pai mãe irmão tio é de nos desvencilharmos das figuras que nos transformam em seres acorrentados então vamos entender agora Joana Bezerra Chico como valores não mais apenas como pessoas enquanto valores eles querem que nós andemos com nossas próprias pernas ou que nós sejamos sempre dependente deles andemos com nossas pernas Jesus quer que vocês sejam seguidores dele não integre os valores e caminhe como ele e ele é o limite não vá além dele porque ele disse que nós tivermos fé faremos mais do que o que ele fez veja que o convite é esse o convite é de você romper esses laços que lhe acorrentam a não ser quem é mas Fernando eu estou aqui cansado cheguei aqui com um monte de problema estou com a agonia dos diásticos você está aí só martelando em cima da minha cachola não tranquiliza a primeira coisa que eu queria por isso que eu só falei agora é que você reconheça que essa energia espiritual que você procura ela está aqui em todo esse salão todo esse salão e ela está aqui não é porque Chico está aqui ou Joana está aqui ou Bezerra está aqui ou porque Meimei está aqui não é porque esse coleguinha do seu lado está aqui porque esse é o convite de Jesus quando os dois estão ali em meu nome eu também estou e vamos entender Jesus como valor em meu nome é em nome daquilo que Jesus representa então a primeira coisa é vá se ambientando sinta essa energia do salão não a minha a dos seus colegas pessoas que saem no domingo de casa para estar aqui veja que desejo interior de fazer a diferença de ser a diferença então se deixe envolver nessa energia saia dessa ilusão de um grande um grande espírito iluminado iluminando não primeiro se permita sentir quem está aí porque se você não consegue sentir essa energia binévola que representa esforço que representa sacrifício que representa desejo de crescimento no que está materializado junto de você você vai enxergar onde? nos espíritos que estão aqui você não vê? porque estão aqui franciscanos rezadeiras padres xamães hindus mas se você não consegue ver no que está do seu lado material pelo menos isso esse impulso está aqui como você também buscando então assim desarme e sinta agora essa energia como se cada um aqui fosse como verdadeiramente é um foco luminoso e se deixe envolver por essa energia perceba que naquela figura um halo ali ao redor daquela imagem sugerindo espírito esse halo de energia de cura está ao seu redor você está absorvendo essas energias não há dificuldade para absorver essas energias basta que você se permita se permita e aí se você se permitiu ou está se permitindo sentir essa energia associada a ela está a energia dos franciscanos que estão aqui gotículas microscópicas de luz caem do teto da onde? das orações dos amigos que estão um pouco acima de nós orando por nós porque se nos reunimos em nome dessa busca isso é o suficiente para que eles se reúnam em pró de nos auxiliar nessa busca então permita-se nutrir dessa energia e lógico se está muito adoentado muito incomodado continue durante a palestra inteira nutrindo-se dessa energia com tudo traga na consciência que essa palestra é um convite para que saiamos da ideia desse espírito como algo lá flutuante no horizonte e possamos ver esse espírito com os dois pés no chão se fortaleça para que você possa dar depois ouvido a isso talvez não seja hoje seja daqui a uma hora amanhã na próxima encarnação mas absorva essas energias com essa intenção de você tomar consciência e se empoderar de si mesmo esse convite é para que você seja capaz de olhar uma coisa que eu estou projetando aí todas as imagens aqui utilizadas são do site Pixabay um site de imagens free então por isso podendo ser veiculadas em internet é aquilo olhar a sua sombra porque para nós superarmos algo nós temos que primeiro ter integrado se eu não consigo enxergar que minha ponta dos dedos são cotó que já não tem mais e eu for pegar um copo o que vai acontecer com esse copo vai cair principalmente se for um copo grande que necessite das minhas pontas de dedo para equilibrar então quando eu estou frente a algo que é um desafio significativo que eu preciso utilizar de todas as minhas forças se algo está cotó e eu não reconheço eu estou fadado aqui fadado aqui a não conseguir a não alcançar a não superar então quando se fala nisso é que eu tenho que olhar eu tenho meus dedinhos cotós só que na realidade eu tenho meus dedinhos cotós ou o personagem Fernando tem os dedos assim hoje o personagem Fernando porque esta criatura linda maravilhosa tão bela assim tão sedutora vai morrer vai virar pó podre no meio de um caixão incinerado num num desses crematórios mas Fernando mas aí o espírito continua mas não é mais Fernando Fernando agora é essa construção esse complexo que se assume enquanto gestor da consciência dentro de uma definição de ego que está aqui falando conversando com vocês quando eu desencarnar essa estrutura não é mais o elemento único pode ser se eu continuar preso ainda a querer comer fumar transar fazer tudo que só o corpo físico me dá essa possibilidade aí eu fico preso aqui me vingar de alguns de vocês mas se eu já começo a compreender que a vida vai além disso Fernando já foi Joana Maria Gigi então isso começa a retornar e eu começo a ter acesso a plenitude aí do meu ser então olhar para ver o que se lembra aquela história de separar de meu pai de minha mãe para poder entender alcançar a própria autoconsciência a primeira coisa então pergunte-se quem é aparentemente uma pergunta simples fácil e tranquila mas vocês reconhecem que isso é um problema as aspirações culturais quanto do que você diz que é o é por causa do contexto da cultura em que você vive quanto aqui você tem história da Ana Maria se fosse lá no Islã você teria mais umas 10 teria não que tem que ter condições para poder custear as 10 e se você não tinha não conseguiu utilizar da habilidade financeira do ganho e saber multiplicá-lo não teria 10 mas ou seja cada elemento a forma comportamental nossa está amarrada a elementos culturais então aprenda a perceber isso para que você possa perceber o que você está utilizando como elemento de auto-identificação e de conduta dizendo que é e que na realidade não é é apenas uma circunstância como aquela brincadeirinha de mijar no poste aqui e não fazer o mesmo na Suíça tudo bem digamos que você já olhou isso veja as aspirações da família às vezes aí está aquela que queria ser dançarina aquele que queria ser o dançarino aquela que queria ser professora aquela que queria ser o pintor e não foi porque a família desejava outra coisa você na família é aquele que toma a frente de tudo e resolve tudo é isso que você realmente quer é isso que ele completa ou isso é a atitude que o personagem assume por causa das aspirações familiares ou seja quem você disse que é é você ou quanto disto são esses elementos mais uma vez para aquela história né a vida é o desafio se eu não sei que os dedos estão cotói eu pego o balde inteiro e na hora ele cai complexos autônomos um fácil de reconhecer você sabe com quem você está falando se puder já estampa a carteira lá e um dos complexos mais significativos complexo de inferioridade você sabe o quão pequeno você se vê mas por não suportar por não dar conta disso você pisa em cima dos outros para mostrar que não é daquele tamanho você pisa em cima do porteiro da empregada do colega que vem fazer vem trazer uma ideia que você acha que não pode ser melhor do que a sua você pisa em cima do como é eu não estou falando do nosso presidente não do candidato eleito certo seja ele quem for porque e onde é que isso tem esse complexo de inferioridade porque marido e mulher se conhecem vivendo a vida inteira juntos não eu vi a figura na televisão falando eu conheço ele mas Fernando fez um monte de miséria alguém aqui é só o cão alguém aqui é só Deus porque Deus e o cão são polaridades que se criaram para saciar a nossa infantilidade na construção psíquica nós necessitamos criar isso então o contrário aquela criatura vai ter pontos positivos e pontos negativos um abono o outro também não é outra coisa que a gente acha pelo bem que eu faço eu aplaco o mal que eu fiz não meu filho você vai responder pelo mal que você fez porque a responsabilidade é uma responsabilidade social uma responsabilidade para com você mesmo e pelo que você fez de bom ótimo haverá benécias vocês também só que as suas benécias não vão anular aquilo que você fez e se eu anular você continua fazendo porque não aprendeu se eu passar a mão por cima de sua cabeça você vai continuar fazendo por quê? porque não aprendeu achou que poderia me comprar dando sopa ajudando os velhinhos construindo casa aprende gente e no íntimo no âmago aquela pessoazinha ainda com um monte de distorções vícios e achando que uma coisa paga a outra não paga então além disso os instintos biológicos tem que olhar tem sim é fácil chegar aos 80 e dizer assim não eu sublimei as pulsões sexuais aos 80 peraí não você também tem que sublimar peraí velho então veja só reconheça que há aquele impulso em você não reprima porque um instinto reprimido ele vai estourar de alguma outra forma completamente desalinhada então como tem separe-se dos pais separe-se dessa dependência do instinto onde você só sabe ou realizá-lo ou sufocá-lo realizá-lo quer dizer em sua plenitude você pode ressignificá-lo realizado dentro de um ambiente em que ele não esteja causando mal nem a você nem a outro identificar nele às vezes a expressão do seu próprio complexo que está se expressando daquela forma estímulos ambientais da mesma maneira na Bahia todo mundo mijar na parede não vou mijar não qual é a sua ética para com você você então e Maria vai com as outras ah mas lá na empresa todo mundo leva lá imprime seus artigos lá né a impressora leva para casa você está roubando você não tem consciência de que está roubando ah mas lá no armário sempre tem de pirona panhões leva para casa quanto você tem em casa tem umas 30 e ontem a ontem de pirona acabou e você não tem consciência de que as 30 que está em sua casa faltou para alguém que precisava e não conseguiu receber porque você levou para casa então é deixar de se esconder atrás disso personas de vidas passadas a mesma coisa será que hoje você ainda vai ser o mesmo feitor o mesmo que trata os outros tudo como se fosse escravo no trabalho todo mundo tem que estar embaixo dos seus pés em casa a mesma coisa peraí ah mas ontem eu fui na vida passada eu fui um carpinteiro e agora eu também tenho que ser carpinteiro porque eu encontro não meu amigo cada existência aí um aprendizado uma experiência e vamos adiante o que foi eu tenho que aprender com o que foi e você faz o que? eu voto eu dei meu voto e e que mais? ah eu quero ficar sentada na minha peltona tomando minha cervejinha no domingo certo? afinal trabalhei até sexta ou seja você quer que a sociedade melhore que alguém faça alguma coisa pela sociedade mas você não não dedica nenhum minuto de sua vida em prol dessa sociedade ah Fernando você quer que eu faça o que? vai fundar uma fundação na harmonia? não no seu trabalho atenda aquele que lhe procura com humanidade faça o seu papel ali você saiu na rua está dirigindo saiu cedo com o tempo vem aquele maluco lhe cortando você ah vai passar não fechar a frente dele não o contrário segure você está com o tempo deixa ele passar ainda ore por ele ore por ele para que rete a cabeça então faça a sua parte deixe dessa mania porque essas aspirações é de ficar no lugar que está ficar no lugar cômodo ganhar dinheiro para passar as férias em Aruba olhando para o céu espera aí ah mas daqui a pouco estou acabando meus dias sua família os outros quem sou então essa passagem do evangelho lhe faz esse questionamento quem você é além desses laços familiares e quem você se assume perante esses laços familiares para ser aquele ah não meu pai me castigou correu atrás de mim agora aquele apodreço aquele velho lá arranjou não sei quantas mulheres minha mãe sofreu que só diabo agora ele que paga lá o dele é isso que você está plantando em seu coração é isso ou o contrário o acolhimento que você busca você dá plante em seu coração algo diferente porque a ideia desse encontro consagrado não é de chegar aqui ver Chico baixar Joana baixar certo não é essa esse encontro magnífico consagrado que ele vai lhe convidar a sair de uma visão de que é uma realidade material aquele sinalzinho ali do eletrocardiograma batendo numa hora acabou e aí então aparece o elemento espiritual você só que se for esse espírituzinho fanho assim acabado que a gente não dá nem para ver direito não vai dar para nada na realidade o convite é você entender que não é isso na realidade é você espírito que constrói a realidade toda realidade é espiritual é construída por você espírito a realidade que você vive é fruto de você espírito não é fruto de ninguém é fruto de você aí quando você começa a entender que a realidade é algo que você pode transformar você vai entender que aquela brincadeira tem dúvida morra você só vai conseguir descobrir na morte é ver quem você é porque vive-se após a morte de acordo com quem somos enquanto espíritos aonde aqui e agora e aí o convite vai nos fazer olhar para a oração então e assim está machucado se energize com o que tem aqui mas entenda que essa energia que você recebe ela tem uma finalidade a finalidade dela é fazer com que você seja capaz de ter forças para olhar para si mesmo encontrando em você o elemento de transformação e aí dessa forma seja mais simples quando você olhar para esse quem sou especificamente esse quem sou já não está mais presente porque você não se acha aquela coisa torrida e perdida você já que chegou aqui acabado não se você ainda está aqui você já está conseguindo ouvir alguma coisa é porque você está se olhando como um personagem e aí você só olha aquela árvore seca não consegue enxergar aqui a terra a verde ali embaixo e aquilo apenas foi efeito do outono que caíram as folhas e você está trocando o personagem pelo espírito que é você e o convite literalmente é que você assuma-se enquanto espírito e possa perceber que esse personagem passa passa hoje ele está na forma de homem amanhã de mulher na outra talvez de travesti na outra de homem de novo na outra de mulher e aí vai rodando então assuma-se assumindo-se enquanto espírito imortal você possa agora aqui mesmo enfraquecido reconhecer essa grande força que há dentro de você essa força que está alicerçada aqui ao espírito que você é não é a Joana Chico eles estão aqui só que se você não desperta em você isso não alcança então enxergando esse espírito que você é não mais só aquela criancinha perdida você se torna incapaz de olhar para a sua vida o que você está vivendo hoje e entender que essa vida é uma ponte para que você torne-se amanhã melhor do que hoje como hoje tendo aprendido com ontem e aí então você vai poder perceber que você não é esse espírito esqualido que está aqui vivendo dizendo que é culpa da sociedade do pai da mãe disso daquilo não assuma você é esse espírito que tem esse gás todo e que pode se colocar e quer se assumir e se assumindo então você entenda que a realidade que você vive ela está à mercê de você transforme transforme quando agora você pode começar agora e fazer um novo fim acredite em você mas tem muita dificuldade o acreditar não é mágico encara as dificuldades veja que você não tem a ponta de alguns dedos assuma isso e aí busque estratégias para superar a dificuldade e aí você possa perceber então que é isso que a vida faz todos os aspectos que você passou que foram ruins foram desafios você tem superado encarnação pós encarnação então aquilo que era trevas e ranger de dentes transformou-se em múltiplos pontos de luz que constitui o espírito que é você então não tema o desafio não tema a dificuldade que você vive se a parte desse apradrinhamento e assuma você mesmo e aí assumindo você mesmo começamos a perceber que ao nos assumirmos conseguimos vivenciar todo esse aprendizado nas relações porque agora não é mais a máscara que conversa comigo a máscara que quando entra no centro bota aquela máscara de bonzinho não é a pessoa não é a máscara do pai que tem que ser o orientador não tira a máscara é a pessoa que ainda mantém a função de orientador mas não a máscara dizendo que é certo meu filho eu também fiz escolhas ruins aprendi com elas com outras ainda não essa é a sua escolha tudo bem é o que você quer trilhar abre os olhos para você aprender quem sabe estará você aqui amanhã me ensinando eu esse grande cardiologista grande neurocirurgião e você como grande pedagogo que modificou o aspecto do ensino nessa grande população desse imenso país então é esse o pedido para que a gente valorizando as relações nós possamos olhar para aquela que nos trouxe ou aquela que nós formamos e aí dentro dessa família que você formou e que lhe trouxe você possa da mesma maneira que olhando para tudo que você passou de dificuldade veja você cresce enquanto espírito por ter transformado em luz pontos de trevas e dificuldade nas múltiplas encarnações passando por onde? pela família porque é o núcleo da sociedade humana é lidando com a família com as suas dificuldades que você foi se transformando mas eu não quero uma família assim aprenda com o que você passou porque amanhã você formará uma família diferente e aí você vai conseguir então entender que é as experiências que você vive que vão construindo esse ser que é você é como você se porta frente a elas então você não é mais filho de João ou de Joana você é filho de Deus você não é pai de Chiquinho ou de Antônio não porque eles também são filhos de Deus e aí assumindo essa autonomia você possa aos poucos se permitir romper todas essas coisas e ser você você é você parando podendo olhar e identificar que esse quem sou como pergunta não tem mais sentido pois afinal você está sendo convidado a esse auto questionamento que pode lhe responder se você aprendeu com o passado é o convite esse é o convite dessa encarnação para que você aprenda a ter resignação adianta chorar pelos dedos cotó vai nascer dedo de novo não resignação lidar aquilo com o que é imutável pelo menos nesse momento porque amanhã pode aparecer umas próteses que me ajudem mas hoje não rola então resignação lidar com aquilo sem fazer uma destruição da vida por causa disso mudar a sua visão de mundo você não é mais um pedinte se estiver muito fraco se permita se energizar aqui com a energia de todos nós dos bons espíritos mas dizendo internamente para que eu quero essa energia então mudar a sua visão de mundo e aprender a abraçar um conceito chamado responsabilidade culpa só lhe acorrenta a questão é responsabilidade errei assumo tudo o que adivinha disso daí na hora que eu fiz eu nem pensava mas se fiz a responsabilidade é minha se fiz foi para que? para eu quebrar a cara? não para eu aprender porque eu não aprendi ainda então se desacorrente aprenda a usar o que você chama de livre-arbítrio porque é esse o exercício enquanto está dependendo do que papai e mamãe diz do que o tio diz do que o presidente faz do que os colegas fazem você não tem livre-arbítrio e dessa forma você possa aprender o que significa educação desta encarnação e a partir de tudo isso você possa olhar de novo para aquilo que estava apertando o peito você possa identificar que não são as coisas que lhe acorrentam é você que se acorrenta então abre os braços e se liberte assuma esse espírito essa pessoa que é você e a partir daí você possa dizer qual é o seu horizonte como essa linda ponte que aparece olhar para o seu sol ah, mas a gente não está aqui o espiritismo não promete salvação a ninguém o que ele está lhe dizendo aqui é uma coisa simples que é preciso remover as coisas por dentro porque aquilo que não te desafia não te transforma por isso é uma moral estranha porque não é uma moral que ele colocar no colo é uma moral que ele dizer levante seja dono das próprias pernas construa os seus próprios passos e aí você possa encontrar-se com esse espírito que é você no significado desse texto que eu trouxe ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar para atravessar o rio da vida ninguém exceto tu só tu então entende quando ele diz que separará pai, mãe existe por certo atalhos sem números seu filho do pai ou o o seguidor do mentor e pontes e semideuses que se oferecerão ah, eu sou médio de Manuel de não sei o que grande espírito eu sou trabalhador da fundação La Harmonia trabalhador é trabalhador quem é você internamente porque se oferecerão para te levar além do rio sou espírita e faz o que do espiritismo mas isso te custaria a tua própria pessoa você fica sendo refém da casa que você cultua o sagrado daquele que é o mestre ou o mentor que você cultua você fica sendo escravo dos outros a ideia é que você rompe essa hipoteca se encontre porque se mantendo nela você se perde porque existe no mundo um único caminho onde só tu podes passar e é maravilhoso estar aqui mas onde leva não me pergunte segue porque você é um ser singular e único na vida então isso é o que representa pra mim essa moral estranha se desafie e se transforme agradecendo a Fernando pelas belíssimas reflexões dessa manhã Fernando como sempre sacudindo alertando todos nós muito obrigada a Fernando e agora agradecendo a presença dos nossos queridos amigos do grupo de passe Abel Mendonça que vão se posicionar para o nosso passe e solicitando a vocês que se sentem confortavelmente elevando os pensamentos ao mestre Jesus eu vou pedir a Fernando que faça a condução da nossa oração final lembrando do que construímos durante a manhã de hoje imagine a energia que emana do amigo que está ao seu lado à sua frente atrás de você assim como você vem o espírito fagulha divina e sinta essa energia que vai se expandindo porque é a energia de todos nós que torna esse salão luminoso abra o seu coração e permita receber as energias de cura que se somam a essas energias dos franciscanos dos xamãs das razadeiras dos pretos velhos dos brancos velhos dos hindus de todos os espíritos que buscam que buscam também melhorar-se enquanto pessoa e agora se permita imaginar a sua família ou o núcleo de relacionamento que ultimamente tem sido mais estreito para com você na revelação de suas dificuldades imagine também que cada uma delas brilha em luz como você imagine que cada uma delas é um espírito também ignorante buscando aprender imagine agora que da mesma maneira que nesse salão há bons espíritos junto a elas também há e agora direcione o seu pensamento a essas pessoas buscando também envolvê-las em amorosidade compaixão tolerância compreensão paz observe como a aura que lhe envolve vai se ampliando pois quanto mais você se concentra buscando envolver as pessoas com que você convive mais estas energias vão se fazendo vivas em você mais você vai cultivando em seu coração esses sentimentos compaixão solidariedade fraternidade tolerância autodeterminação perseverança paz aos poucos volte trazendo sua tela mental para o salão onde estávamos e olhando para essas energias que representam valores na vida sinta em você e se perdoe se perdoe dando liberdade e forças às suas pernas para de hoje em diante construir uma trajetória mais sólida mais edificante um amigo espiritual que está próximo a você vem trazendo junto a ele alguém que já conviveu com você e que hoje está no mundo espiritual conviveu com você nessa ou em outra encarnação e que por lhe sentir aqui abrindo o psiquismo e o coração para a imortalidade da alma se sentiu mobilizado ou mobilizada a vir lhe dar um abraço a compartilhar contigo que agora está no corpo físico o carinho que gostaria de ofertar a você lhe abraça com muito afeto lhe dizendo que a vida continua lhe pedindo para que se mobilize para que essas sementes do bem floresçam em teu coração a imagem vai se tornando diáfana e sumindo e ainda mantendo essa atmosfera de luz vamos trazer a nossa tela mental a oração que o mestre jesus nos ensinou pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu que o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação e liberta o senhor de todos os lados amém que a paz do mestre jesus sempre presente torne-se perceptível por nós nos acompanhando até os nossos lados bom final de semana a todos bom dia Obrigado.